Super Tosca contra o Desperdício Os anos passam e as passas voltam nos dezembros Com elas, as polêmicas e brigas em família Por mais que não agradem todos os paladares É triste ver as passas apodrecerem Que tal fazer biscoito com passas, Super Tosca? Você é o maior biscoiteiro da internet Já sei! O Homem-Dona de Casa está de volta à luta contra a maldade do Descartes Super Tosca vai acabar com a tristeza de vermos os alimentos sumindo diante de nossos olhos Nosso herói conta com apenas um ingrediente comprado na rua Salvará ele o dia contra o mal do desperdício? Mão na massa! Você cozinha melhor do que dança, descadeirado herói Misture os açúcares Adicione o ovo Agora manteiga Dissolva o bicarbonato de sódio em água quente Acrescente a receita Mexa com suas garras gordurosas Farinha Mas super tosca No seu cu que vai fermento Mais um lapso Outro esquecimento Nossa! Já! Tem certas coisas que você é rápido Precoce herói Ou um pouco de fermento com a farinha Mexa bem Pelas barbas de um sujeito imberbe Que massa homogênea Use o poder do disfarce chocolate Agora as passas Pra que tanta passa? Salvador deserta as coisas que não precisam ser salvas Misture Agora deixe descansar a massa Cubra com uma película protetora Poder do dedo julgador Deixe descansar Enquanto espera por 40 minutos Nosso letrado herói coloca em dia sua leitura Uma leitura profunda A massa está pronta Transformando a massa em um cilindro Super tosca corta Com uma precisão precisa Coloque essas grossas rodelas no papel manteiga Deixe espaço Todo o cu que derrete Forno por 9 minutos Gurizada banda da culinária tosca Como diria Nelson Nedi Se tudo passas Tudo passará E nada fica Nada ficará E cara Assim envoltas em açúcar Manteiga Chocolate Não vai passar nenhuma Não vai ficar nenhuma no potinho Pra quem não gosta de passas É um jeito de salvá-las E comer sem perceber Pra quem gosta de passas Dá aquele upgrade na tua receita Eu vou comer aqui Este cookie maravilhoso Hum Assim Passas desapercebido Tá vendo aqui ó Uma grelha de churrasco Tu não precisa ter realmente Uma grelha real Assim Tipo Para secar biscoitos e pães A grelhinha do churrasco Funciona muito bem Então um grande beijo pra vocês Até a próxima E passas bem Inscreva-se 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 Tchau, tchau.